A Escola do Legislativo da Alerje realizou nesta quarta-feira uma palestra sobre o Sistema de Emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. Consultor de Orçamento da Presidência falou sobre a LDO e explicou o funcionamento do novo sistema. As leis orçamentárias tramitam pela comissão de orçamento, que são onde elas recebem as emendas e são analisadas. Então, após as duas discussões agora em plenário nesta semana, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023 voltará para a comissão para receber as emendas. Então, hoje aqui a gente deu um treinamento de acesso a esse sistema de emendas, que é totalmente digital. O funcionário consegue fazer, elaborar as emendas e entregar de onde estiver, do celular, de casa e da própria rede da Alerje. E após essas emendas entregues e analisadas, elas voltam para a discussão e votação final em plenário. Sobre os prazos para a entrega das emendas, o Elbert citou a disponibilidade do sistema no fim de semana, gerando um tempo maior para o envio das proposições. E falou sobre o trâmite após esse período. O prazo que os deputados têm, após as duas discussões, pelo regimento, são cinco dias úteis para que eles possam fazer o envio. Mas como eu falei anteriormente, com o sistema digital, a gente consegue deixar o sistema aberto durante o final de semana também, para que os assessores possam trabalhar dentro do projeto de lei.